Opa, ninguém tá tentando fazer um pulo aí, hein? Ah não, mano, como assim, cara? Há 10 dias eu postei aqui no canal um vídeo sobre o Zoom Brasileiro Legit. E eu tô falando, rapaziada, do PP. E sim, um pouco de eco, cenário diferente, que não está pronto. Eu me mudei. Casa nova, cidade nova, estúdio novo. Não tá nada pronto. Eu vou mostrar tudo pra vocês em breve. Vou dar um spoiler. Saindo aqui do escritório, rapaziada, ó. Minha casa nova. Eu já me mudei. Mas ainda não arrumei nada. Então, tipo, tudo cheio de caixa, hein? Tá uma bagunça. Spoiler rápido aí pra vocês. Enfim. Inclusive, rapaziada, aqui na parede do estúdio, eu coloquei essa grade. A minha ideia era aprender algumas coisas assim. Porém, de certo modo, ficou parecendo azulejos. Isso me incomoda. Comentem aí pra eu saber. Quando vocês viram essa pedidinha aqui, vocês logo ficaram, notaram que era uma grade ou acreditaram que seria uma parede de azulejos. Eu sei lá, eu fiquei nessa dúvida, eu tô pensando em mudar. Mas esse cenário ainda vai ter muita coisa. Aguardem. Enfim, o PP é o Zoom Brasileiro que, muito provavelmente... Na verdade, eu tenho quase certeza que ele não cheita. Ele joga limpo. Gostei um vídeo sobre ele reagindo às jogadas dele. Jogando Face City Level 10, GC Level 20 e também contra Pratas, né? Pra fazer clips. Hoje, eu joguei contra ele. Cachorro 1337 versus PP. Essa partida aí, mano... Essas partidas, no caso, foram interessantes. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, se inscrevam no canal. Deixem muito like nesse vídeo. Um breve vídeo mostrando toda a minha casa e depois todo o meu novo escritório, todo o meu novo estúdio. E me dêem dicas também. Tudo que eu posso colocar aqui. Tudo que eu posso colocar aqui. Aqui. Enfim, eu posso colocar pra preencher esse cenário, fechou? Eu realmente preciso da opinião e de algumas dicas aí de vocês. Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito. E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. csgo.net Não perca tempo. Link do site na descrição. Tentar dar vida aqui e economizar no segundo round, no forçado. Vou já comprar uma ALP, mano, depois. Movimentei bem aqui, mano. ALP garantida, papai. ALP garantida para nós. Ai. Ai, Berco. Vai ser para... Para A. Para B. PP também bom demais. Olha o PP. Olha o PP. Olha o PP. Olha o PP. Pelo banho. Parece que não era. Tentar subir aqui a marciota de novo, cara. Não é preciso... Agora ele vai checar, né? É bem provável que agora ele cheque. Ah, PP. Ei, pepezinho. PP e neném. Neninha, você gosta mais da PP ou da neném? Está lá fora já. Eita, vai tomar aí, meu irmão. Não, não. Não, não. Comprei uma mag, cara. Sem querer, velho. Que saco. Ó, vamos vir aqui, ó. Tá delicinho aqui. Ah, eu estava sem bala. Tá lá, galera. Eles vão esperar por mim aqui. Agora o PP pegou a caia e já era. Tá lá, mano. Lá atrás. Sei lá o nome de lá, velho. Ih! Ih! Tem mais aqui, galera. Está próximo, inclusive. Ele vai straifar e eu vou dar na segunda. Quer banguei para abrir? Vai, eu vou bangar. Banguei. Liguei. Banguei outra. É só o PP agora. É só o PP, hein. Quem do B-Roll? Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Vou cravar a porta aqui. Eita, brilha! Que que é isso? Está aqui. Vou morrer. Tá lá, tá lá. Mano, o bicho pula e parece um coelho para lá e para cá. Linda, boa, boa. Ih, que bela bangue, hein. Que bela bangue de bosta. Ficou, ó. Uma bosta. Vou sair. PP, neném. Maravilha. Mano, real, né? Os caras, eles param para colocar mirage que ele dá aula. Pode pá, mano. Oitenta por cento dos vídeos dele, os highlights, é mirage. Pô, pô, mirage, então. Esse cara joga, né? Esse cara joga, não adianta de nada. Meu Deus. Eu morri, eu estou morto. Ah, o TRT está perdido ali, velho. O que é isso que é? Nossa, um de vida, um de vida. Não, 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 não. O que é isso, cara? O que é isso, mano? O cara brotou na minha tela, velho. Ih, vou trocar. Eu vou ter medo de Desert Evil, meu mano. Eu vou ter medo de mano com Desert Evil, papai. Esse daí também dropa bomba toda hora, hein, cara. Caraca, eu ganhei um pouco, quase. Mano, esses caras estão perdidos, velho. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Mano, real, galera. Antes que vocês comecem a falar qualquer coisa, eu estou jogando dano à vida e o PP deve estar só querendo bunar pelo mapa, fazendo nada com nada. Se ele começar a jogar sério aqui, puta... Ó, tem gente vindo. Ó, 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 que bonitinho. Ó, ó. Será que vem alguém aqui para ajudá-lo? Caraca. Meu Deus, que banho é esse do maluco, velho. Nossa, cara. Ô, galera, foi mal do tipo. Deixa o cara passar lá e matar vocês. Tem que ir perto. Deixa o cara passar lá e matar vocês. Deixa o cara passar lá e ir. Deixa o cara passar lá e ir. Deixa o cara passar lá e ir. Ah tá, foi um boost. Eu tomei uma aqui agora, que meu pai amado. O cara é liso, hein, mano. Vou pegar esse fundo agora, vou enfiar esse scout no... Ó, agora ele vai tomar uma aqui, ó. Meu Deus. É, dois fundos. Só jogar junto que vocês ganham. Ai! Ó, vamos jogar junto aqui para matar esse jogo, mano. Esse round aqui, eu vou falar aqui para vocês, mano. Cai todo mundo queda. E vai para A. Eu já vou pegar o retakezinho aqui, ó. Nossa, não, não sei fundo. Caraca, ele estava lá em cima. Ah, eu beitei meu time para caramba, para bosta nenhuma. Ok. Você é louco. Tá lá já. Ai, avançou, mano. Galera, vamos fazer um rush Olof aí sem parar, mano. Eu vou dar a vida. Eu não vou ficar bunando, não. O cara está aqui, velho. Que isso, como foi? Ele nem me engasga. Não? Não? 2,5 aqui, bem na direita. Vem para A aqui, vem para A cá, vem para A cá. Como é que tira a cara? É o do fundo, é o último B. É o do fundo, é o último B. Deve estar a porta, velho. Tadinha. Isso. Segundo susto seguido, de miseira. Relaxa, eu vou matar esse cara aqui agora. Presta atenção, papai. Ó, eu bando e mato. O maluco é brabo. Ah, de miseira. Oi, de miseira. Pô, eu te conheço, irmão. Ixi, é só de ouvir falar. Dá até um arrepio, cê é louco. Eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está fazendo. É o terceiro round seguido que eu tiro comida aqui, papai, tá ligado? Tem alguém ali, baratado. É só o PP, hein? Uh! Ah, eita. Valeu, rapaziada. Dois queda, ninguém Olof. Esse Olof vai tomar agora, né? É, é, Alp. Meu Deus. O TRT joga muito, cara. Meu Deus. É, agora acabou, tá? Agora acabou mesmo, agora acabou mesmo. Agora não... O Kyber, ele não ganha esse round. Ele ganharia qualquer round menos esse. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Agora o mapa. Pique do Pepe. Me ira e vizinha, mano. Meu Deus. Eu vou meio aqui esse round, porque eu estou com o respawn bom, né? Tá. Ah, não, mano. Como assim, cara? Começou errado aqui já, hein? Não, ele está tirando. Liga, liga, valeu. Passa em 4. Mas subliga aí. Senta ligas. Olof do primeiro round eu tomei uma 10. Impossível. Eita, KVN. Ih, virou a durinha. Ai. KVN e Pepe, hein? Mano, onde o cara estava? Onde o cara estava, velho? O que que é isso? Banguei meio. Maravilha. O que tomou já e eu vou fazer essas killzinhas aqui, que eu gosto. Au! Ele queima! Vem comigo, papai. Ele deve ter entrado o N já. O que é isso, mano? Tá aqui. Volta na mão. Vai, vai, vai. Deixa com o pai. Deixa com o pai que o pai resolve um pouco, às vezes, um pouco. Vou meio aqui. Pode ser que eu vou meio. Vou fazer uma smoke on way, que eu vou pegar o Pepe, Bunan no meio, de jeito, mano. O cara vai tomar uma aqui na cara, que ele não vai saber nem de onde veio. Ó. O daqui é bem conhecido. Ah, não, mano. Como assim, cara? Porra, isso, velho. Que cabiscroto, dá a desgraça. Eu não acertei um tiro nele. Meu Deus. Ah, não planta. Pode ficar bem tranquilo quanto é isso. Ai, complicou pra nós. Vou ajudar os meus manos. Ó. Cara, ele subiu ali, mano. Deixa eu lá. Deixa eu cuidar dessa caverna. Só olha a palácio pra mim. Esse cara daqui não passa. Nossa, que lag bruto. Esse cara daqui... Daqui não passa, mano. Ó. Bangzinha bem ruim, por sinal. Bem horrorosa. O KVN ganha pra dar esse round. Nossa. Só que tá lagando muito, cara. Por isso que é o Ford. Por favor, me ajuda. Nada pra nós, viu, galera. Opa. Alguém tá tentando fazer um pulo aí, hein. Ah, isso não existe não, mano. Que que é isso? Deu nem pra ver ele matando o Snow. Ó. Nossa, a gente ainda ganhou o round, mano. Até quando eu acerto ali um bagulhinho, tá ligado? Não dá muito certo no final. Quer dizer, deu nada certo. Tô com uma raiva, bicho. Galera, presta atenção, ó. É, eu vou abrir esse meio aqui e vou comer a liga, tá? Pode ficar todo mundo caverna. Quando eu entrar a liga, vocês entram. Vou entrar a liga aqui, pra ficar tranquilo. Esse meio já é meu. Nem nesse pixel aí vai trocar a bala com o baio. Pode entrar, pode entrar que eu puxei o da liga aí. Nem nesse pixel aí vai trocar a bala com o baio. Será? Essa é a minha parte. Não. Que confusão é essa, cara? Que confusão é essa, cara? Que confusão é essa, cara? Ah, não, mano. Eu já tinha passado o backtrack. Vamos lá, tem uma alta aí, pra ficar... Mano, como que eu... Tomei 88 por esse cara, velho. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. X1, cachorro e Pepe. Filha da puxa! Eu sei o que ele fez, mano. E me matou ainda. Eu sei exatamente o que ele fez. Ele jogou a molotov, só que eu demorei um ano pra ressuscitar. Ele jogou a molotov na smoke, pra fazer barulho. E assim, defusar, que aí o barulho do efeito esconde o barulho do clique, enfim. É, galera, o último round aqui, mano. Acabou essa parte daqui. Eu pepei o amigo dele ali, mano. Quer dizer, eu acho que é amigo dele, né? Sendo ou não, enfim. Os caras arregaçaram. Piste conseguiu alguma coisa aqui ainda. A gente não ganhou um round de TR, mano. Não ganhou um round de TR. Olha isso. Agora, agora acabou. Valeu. Valeu, 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 valeu. Cara, é bom. Difícil jogar contra ele. Um minuto de inscritos tá quase aí. Por favor, se inscrevam no canal. Só um clique. Esse clique faz toda a diferença pra mim. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal do Jogo 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho